Notícia triste, morreu ontem um dos funcionários mais antigos do Flamengo, vítima de Covid. Jorginho, que era massagista, já estava lá no clube há mais de 40 anos, participou e presenciou todos os títulos do Flamengo, desde lá de 81, então um funcionário muito importante, deixou em muita tristeza no Ninho do Urubu. Também foi confirmado oito casos de Covid dentro da comissão do Flamengo e tem exame ainda para sair resultado. Paralelo a isso, o Flamengo se mostra favorável à volta do campeonato, mesmo diante dessas situações. A Ferdi já tem na sua mesa lá vários planos para a volta do campeonato carioca, dentre eles a possibilidade dos jogos acontecerem em três estádios apenas, para facilitar a higienização e a outra possibilidade do campeonato se dá em Brasília. Outra coisa intrigante, porém previsível, é que após a revolta de todos nós aí na internet com as demissões que o Flamengo fez, os jogadores, olha, pasmem, se mostraram solidários e pediram para que o Flamengo cesse as demissões e faça acordo de redução dos seus salários para que essas demissões não aconteçam mais. Como eu disse no vídeo, era muito simples que os jogadores, mesmo por conta própria, se mostrassem interessados nessa causa do ano parte, parcela pequena dos seus salários para ajudar. Jogadores de alguns clubes brasileiros gravaram um vídeo, esse vídeo saiu hoje, mostrando um vídeo bem esquisito, por sinal, mostrando a sua insatisfação com a volta dos campeonatos. A insatisfação, o medo, a insegurança em voltar por agora, temendo, claro, óbvio, a sua saúde e de seus familiares. Eu digo que o vídeo é meio esquisito porque parece que tem medo, né, de botar a cara lá e falar que não está na hora, que não é certo, uma coisa meio robótica, meio ensaiada, parece que, enfim. Mas se mostraram indignados aí com a volta, indignados não, contra a volta do campeonato, e isso com maior razão, não tem por que voltar treinamento, jogos por agora, se a gente sabe que a pandemia não mostrou ainda nenhuma melhoria no sentido de diminuição, de contágio, muito pelo contrário, o negócio só está crescendo. Dentro do próprio Flamengo, a gente teve uma morte, uma morte emblemática de um cara muito querido dentro do Flamengo, que estava lá há 40 anos e morreu ontem vítima de Covid. Então, essa incoerência, incompatibilidade, falta de solidariedade, está chato pra caramba já.